Eu já deixei o like e já me inscrevi no Stream Clips. Um beijo. Chat. Se você abrir o Google agora e digitar X Hassing. Mas no X vai aparecer todos os históricos de Hassing ali? Você dorme com essa, hein, velho? Um recado rapidinho antes de começar o vídeo. Você... Ah, duro! E aí, cidadão! Nossa! Meu! Vixe o vacilando, caralho! Vacilando! Acho que ele não viu, não, porque a polícia estava. O cara deve estar atrasado, né, pra fazer a entrega. Pega aí, por um sinal. Agora não vai demorar mais. O bichão tá como, hein? O mundo fofoqueiro é que ele para pra comentar dos outros e qualquer momento pode ser. Dá cara de feliz, hein, menino? Será doido, rapaz? Só aproveitar, sem... Queria te ver um pouquinho. Quê? Queria te ver um pouquinho. Queria me ver um pouquinho? Posso? Te amo, rapaz. Também te amo. Tira esse pão, gente. Tá cheio. Hã? Tá cheio. Tá cheio. Estou assim. Agora tem que comprar um explosão, tá? Eu sabia! Placa! Quiseram cair, mas agora tá... 200 metros. Que Deus abençoe. Foi comentar dos outros. Já tomou em quadra, rapaziada, aí, ó. Tomamos em quadra, que é agora. Vamos parar aqui. Pelo, desce os trenes. Tá bom, apêbota? Beleza. Caralho! O cara desceu a ponta do ar, mano. É? 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 Entra no site aqui certinho que eu vi, irmão Mas é o site do aplicativo Então você entra nele, fecha e entra de novo Olha o tamanho do policial, ave maria Você tá doido A mão usada nesse cara deve dar até estalo Olha o cara não fala nem brigado Tudo certo, hein rapaziada, tomou um enquadro monstro Você é louco, já tomou um enquadro de cara Vocês vão ficar nessa hoje? Primeira vez que o bichão sai com a morte, já tomou um enquadro Tô avisando, né rapaziada Olha o cara bem embalado Olha a merda O cara bem embalado na situação Valeu granola, boy Granola, boy Aonde? Foi não, boy Foi mesmo, foi? Foi não Foi mesmo, boy Os cara tá descalço, velho Eu nem vi, doido Nossa Os cara passaram te encarando até a última É certo que vamos parar Eu vou encostar já Nossa, mano Os cara passaram olhando no fundo da alma, velho Ah, mano Na moral Deve ser da hora, mano O policial ele chega ali na moral e fala assim Encosta à direita aí, jogador, mano O cara ainda tem aquela boleiragem de saber conversar tipo assim Ei, jogador Encosta aí no direto Tenta não Vamos trocar essa ideia aí Olha o descalço isso aí da multa, dá não? Pega sua habilitação, ainda aponta Tu vai ir pro jeito dele Ah, policial a gente boa Primeiro batalhão TRAN É de Milson, não é isso? É de Milson Olha a placa do senhor É, a placa do senhor A gente já tinha pega ali Que o senhor empinou a moto Foi que teve buraco Você viu o buraco que o empinou É Vai ser feita a multa do senhor Tinha buraco que eu empinei Fiquei empinando três quarteirão direto O senhor não parou Não, a sandália não deve ir lá Lá? Estava lá Desobediência, arma, cada busca e atenção Nossa Sequenciada, mano A multa vai ficar caro Se eu falar de novo e sair, eu lhe prendo Descalço pode? Dá multa com sandália Realmente eu fui ir Vai ser feita Agora fala o seguinte Chama alguém habilitado Que a habitação tem outra suspensa Nossa Pode chamar alguém habilitado Pra gente liberar a moto Botei aqui Botei aqui Dá um brinco aqui Nossa, mano O policial foi gente boa Mas ele também A áudio que o senhor deu Sinceramente não ouviu Porque com certeza Eu teria parado O senhor liga a moto aí, por favor Liga a moto Descarga livre Descarga livre Arrancada brusca Nem de dia Não, nem de dia Não, mano Quando é Fumê Fumê Mas não é espelhada Você pode de dia Você não pode durante a noite Prontos Pode chegar pro senhor aqui A multa De essa Nossa Senhora, véi Olha o prejuízo 2.900 de empinada Viseira espelhada 130 conto Descarga livre 195 conto Desobediência 290 Não, desobediência Ele não desobedeceu, hein, véi Você falou pra ele parar Ele parou A viseira Que é de 130 A descarga livre Que é de 195 Que é isso, pô A desobediência Que é 295 também A facada nas costas do rosto Que o Paulinho louco deu Doeria menos Vai, para aí O motorista do Valeu não para E o outro oficial segue Eu vou liberar você Porque eu vou guinchar seu amigo Beleza? Ih Ô, Monandro Você tá com problema? Tá com problema? Mostra a mão pra mim Mostra a mão pra mim Você tá com problema? Você precisa parar o outro carro Não Desce do carro Jamais Vai pra trás do carro lá Não tem nenhum porquê Vai lá pra trás do carro lá Mão na cabeça Jamais Você desce E põe a mão na cabeça Lá fora, mina Vai, levanta a mão, mina Tem carta, né? Não tem, meu senhor Pensei que você ia parar o outro carro Vira de costas Ele enquadrou o zóio, caralho Seu amigo parou pra trocar ideia Achei que você ia parar o outro cara, velho Aí você vai Quer dar um espertão Passa reto Daí você se ferra Nossa, eu juro que eu pensei Seu amigo parou na hora Seu amigo parou na hora Não, meu senhor AD, AD, AD Pera aí, chat Hoje nós vamos colaborar, irmão Porque eu não consegui Viver de qual é desse AD, tá ligado? Então nós vamos deixar o AD De forma que todo mundo consiga Né? Vou no banheiro Escutou a sirene? Não, eu vi Eu não sei se foi você ou ele Fez assim Mas você escutou a sirene? Escutou ele mandando parar Vê de lá de baixo Por que você entrou nessa rua aqui? Você mora aqui? Não Eu moro lá no Lápis de Oliveira Entendeu? Você não tem juízo, cara A coisa que você tem Eu ia dar a volta por um lado de esperança E ia embora Entendeu? Daí pega lá vocês Dando retorno proibido lá Acontece o acidente direto ali Você mora aqui na região Você sabe Acontece o acidente direto ali Daí vocês os dois O que que faz? Atravessa no proibido E dá o retorno na cara da polícia Daí vai ser abordado A gente vai ver se o carro é roubado Se não é Qual é que é Daí um para E o outro quer dar um desperto O que que a gente vai achar? Se um para E o outro não para O que que a polícia vai pensar? É, tá certo o pensamento Entendeu? Eu entendo Você tem habilitação? Não tem, né? Eu não posso nem cobrar de você Se não é habilitado Na hora que eu vi Eu até se assustei ali também Se você fosse habilitado Eu cobrava Eu até virei pra cá assustado Os dois carros saindo De um retorno proibido Na Ipanema Um resolveu parar O outro resolveu dar fuga Ai Tive que ir lá embaixo O Fael tá cagando aqui Ih, tomamos em quadro, será? Não, a polícia não gosta de outro Quase tá? É, rapaziada Tomamos em quadro, hein Filho Em sul é mineiro, hein Sem retrovisor, tá não? Nossa O cara tá sem retrovisor Cadê o seu retrovisor, irmão? É XJ6? Mula Foi mal Achei que era Hornet Olha Mandou parar, tá? A noite ainda Mano, eu morro de medo, velho Eu nesse lugar desse cara aqui Eu já ia tá tremendo todo Todo Mano, não, peraí Vocês falam Hornet Vocês falam Hornet? Hornet? Eu falo Hornet, velho Não Nós vamos brigar agora, então, chat É eu e vocês aqui, então É um contra o outro Quem tiver certo, leva Vamos ver Hornet Horneto Não, que Horneto, velho Pelo amor de Deus Hornet 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 É Hornet que fala? Vocês falam Hornet? Eu falo Hornet Hornet Ah, cagá, pô Hornet Hornet É o nome da moto Mas Hornet se fala, não? Caral, você falava assim E essa Hornet aí, Zé? Dá ideia Hum, achou, tá? Mexeu demais ali, achou Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Não, valeu, valeu Isso aqui é o quê? É gengibre, pô Acabou a live por hoje Valeu É isso aí, chat Tamo junto Muito bom, velho Da moral Tá gripado, né? Beleza, pode guardar Obrigado, é isso? Boa noite Era gengibre mesmo, véi? Caralho Nossa, os homens já bateu Foi olhando Tá na esquina Ah, não Que migué é esse? Olha, sua moto é barulhenta, véi Mano, sua moto tava dando pra escutar, irmão Não sei o que você tava pensando Mas é claro que ele te vê Mas ele não é bobo Esse cara aqui, ele é criador de conteúdo E fez isso pelo Geras Claro que ele fez pelo Geras Olha, pegou pro pescoço, tá? Tremeu todo Olha Ponto Murriu aí, família Pouro da moto, pedou pimento e amigas Pouro da moto 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 Eu esqueci o escapamento em casa O brasileiro ele é muito bom Eu esqueci o escapamento em casa Os motocas foram averiguados e liberados Os policiais estavam à procura de motos roubados Tomar quadrinha agora família Tomar quadrinha família, não estou fazendo nada Tudo bem? Eu esqueci o escapamento em casa Tentando trocar aquela ideia mais educada Vamos meter em marcha A novinha como olha A novinha como olha A novinha como olha e olha A novinha como olha e olha Não tem Não tem Não 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 Minha máscara Beleza, pode tirar o capacete JSC, vocês vão me orientando que vai dar tudo certo Vamos embora Moro aqui? Vamos Estou gravando tudo Ah é? Tem algum pedido Se eu posso me importar aqui? Vamos Quantos anos? 21 Camaradona aqui não? Não Tem canal no YouTube Você está ficando Ficando o barulhinho que estava aglomerado Aí o pessoal sai da frente Web de guitarra Oi? Web de guitarra Para que existe Essa placa é o que? De levantada Estou entrando do lado Porra Quando eu entrei para a prova da polícia Eu sabia quando estava entrando Eu sabia que eu posso encontrar uma balaria que eu não posso escutar Quando você comprou essa moto, você sabia Onde estava sentindo Claro Claro A arte Claro Entendeu? Claro Vai rápido Dá uma baixada nessa placa aí Nossa 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 Sim, sim Invisibilidade E eu na hora do enquadro Mas enfim, valeu aí irmãozão Bom você me sair, desculpa qualquer coisa, valeu? Tamo junto Valeu Olha 150 de motocicleta De moto própria Caralho 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 Valeu, Castelo!